Saudações amigos, começar aqui um motovlog rapidinho só pra mandar um alô, um salve aí pra um seguidor do canal o mano Eduardo Rodrigues, o pastor Eduardo Rodrigues que mora aí na cidade de Santa Rita no estado da Paraíba, é um estado vizinho aqui, é de Pernambuco, que é o estado onde eu moro ele pediu que eu mandasse um salve em vídeo pra ele, eu tô fazendo, vou marcar ele aí também, o perfil dele gostaria que vocês se pudessem, dê uma olhadinha lá no perfil do Instagram dele ele tem um sonho aí de comprar uma moto, ele me disse que pretende comprar aí uma Shinerai, umas 50 cilindradas gostaria muito de possuir uma moto, enfim, dê uma olhadinha lá no canal dele e é isso meu amigo, um salve aí pra você, tamo junto, valeu rapaziada